Quando a gente muda para uma cidade nova, ou até mesmo quando a gente está viajando, a gente tem muita dificuldade de se localizar, mesmo utilizando um GPS. Mas, conforme a gente vai começando a acostumar com o local, a gente acaba tendo mais facilidade em se encontrar e até mesmo conseguir andar sem precisar utilizar esse GPS. Mas, você já parou para pensar como que o seu cérebro consegue fazer isso? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como que o seu cérebro consegue criar esse mapa cognitivo mental e qual que é a relação disso com duas áreas importantes do cérebro. Para a gente entender isso, vocês precisam saber sobre o hipocampo. Caso você já tenha visto algum vídeo aqui do canal falando sobre memória, provavelmente já devem ter ouvido falar sobre essa área, uma vez que ela é a principal parte do nosso cérebro responsável pela criação da memória de longo prazo. Ou seja, é o hipocampo que é responsável por dizer para o seu cérebro quais são as memórias importantes que precisam ser gravadas a longo prazo e aquelas que não são importantes, que podem ser esquecidas. Só que além disso, o hipocampo também possui uma função muito interessante relacionada com a sua navegação espacial e o reconhecimento de objetos. Na década de 70, um brilhante cientista chamado John O'Keefe estava fazendo alguns experimentos com camundongos onde ele colocava um eletrodo, um dispositivo que consegue analisar ali os disparos neuronais do hipocampo desses camundongos, e aí ele deixava o animal explorando essa caixa enquanto ele estava gravando os disparos neuronais do hipocampo do animal. O que ele encontrou de muito interessante é que pareciam existir alguns neurônios que só se disparavam quando esse animal passava por uma parte específica da caixa, e não se disparavam quando ele passava por outras partes. E aí, existiam padrões específicos de disparo desses neurônios que meio que prediziam que cada neurônio respondia a uma parte da caixa que o animal estava explorando. Por conta dessa característica desses neurônios de estarem ligados ao local da caixa que o animal estava explorando, eles ficaram conhecidos como place cells, ou células de lugar. O interessante é que em outra versão desse experimento, ao invés dos cientistas colocarem eletrodos que vão ficar olhando como que essas células estão disparando, eles conseguiam forçar essas células a se dispararem para poder ver o que acontecia com o comportamento do animal. De forma simples, eles colocavam os animais nos labirintos, e esse labirinto era horizontal, e aí, conforme o animal explorava, eles conseguiam entender quais que eram as place cells específicas para cada parte do labirinto, do começo, meio e o fim. Após esse treinamento, digamos assim, deles identificarem quais são as place cells, eles iam lá e ativavam as place cells do começo. E o que acontecia? Bem, o animal entendia que é como se ele estivesse no começo do labirinto, ao invés de estar no final. E aí, os animais que estavam no final e estavam sendo ativados os neurônios do começo do labirinto, acabavam andando mais, como se eles estivessem meio que esquecidos onde estavam, ou pelo menos estivessem entendendo que eles estavam em outro local, e aí eles acabavam caindo desse labirinto. Coisas que não aconteciam antes dessa ativação. É como se eles estivessem, literalmente, conseguindo falsificar esse GPS interno que a gente tem no nosso cérebro. E isso é muito interessante porque mostra a importância do hipocampo na nossa navegação espacial. Transpondo isso para nós humanos, hoje a gente sabe que essas place cells, em conjunto com outras células ali do Pocampo, são muito importantes para criar essas representações mentais de espaços visuais 3D. O que eu quero dizer é que é a atuação dessas place cells que consegue fazer você conseguir navegar, não somente na sua cidade, como também dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola. Virtualmente, todos os espaços que você já navegou em algum momento, e quando eu digo navegar é andar por dentro dele, você teve uma representação mental criada pelo hipocampo. Pare agora para pensar como que era a disposição dos cômodos da sua casa quando você era criança. Você consegue lembrar como é que era o caminho entre a sala de estar, a cozinha, o seu quarto? E além disso, você consegue lembrar quais eram os objetos que estavam ali nessas cenas? Onde que estava o fogão? Qual o tipo de fogão que estava? Percebe que mesmo depois de tanto tempo, você ainda consegue ter essa representação mental, não somente de como que eram os objetos, mas da disposição deles no local específico? Eu, por exemplo, se fecho os meus olhos aqui, eu consigo encontrar onde que é o caminho para vocês deixarem um like nesse vídeo aqui, e eu espero que vocês também estejam encontrando, se estiverem gostando desse conteúdo. Mas novamente, pensando especificamente sobre essa capacidade de representação mental, um artigo recente nos mostrou uma relação entre o córtex prefrontal e o hipocampo nessa construção dessas representações. Se eu pedir para você lembrar agora onde estão suas chaves de casa ou as chaves do seu carro, com certeza você consegue criar um mapa que vai ligar onde você está agora para o local onde estão essas chaves. E além disso, você consegue dizer quais são os objetos, ou pelo menos uma grande maioria deles, que você vai encontrar ali no caminho até encontrar a sua chave. Mas um ponto importante que a gente ainda não sabia até então é como que o nosso cérebro consegue focar a atenção para esses objetos específicos? Ou seja, como é que você sabe que para poder encontrar a sua chave, você precisa passar pela sala de estar, e aí na sala de estar você tem ali a televisão, e depois você tem a copa, enfim, você tem vários objetos. Como que o seu cérebro consegue recriar essa cena? Bem, aí entra o papel do córtex prefrontal. O córtex prefrontal é uma área que eu já falei em vários vídeos aqui do canal, que eu vou deixar linkados na descrição, mas que essencialmente tem a capacidade de fazer o controle inibitório ou controle executivo. Que nada mais é o seguinte, o córtex prefrontal é um diretor ou um gerente da empresa, e ele vai ficar planejando e executando as ações. É ele, o chefe, que vai dizer o que você pode ou não pode fazer. Só que como ele é responsável pelo planejamento, ele consegue direcionar o nosso foco e nossa atenção para estímulos específicos. E é justamente essa atividade dele, em conjunto com o hipocampo, que consegue focar a nossa atenção a estímulos sensoriais específicos na construção desse mapa cognitivo. O que eu quero dizer é que, essencialmente, o córtex prefrontal tem a capacidade de, literalmente, falar olha, hipocampo, está vendo esse mapa que você está criando? Tem pontos importantes dele que você precisa lembrar. Para chegar até o seu carro, você precisa lembrar que tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Para você chegar até a chave de casa, você precisa lembrar desses objetos. E a nossa atenção vai ser dirigida pela atividade do córtex prefrontal. Imagina o seguinte, você foi num shopping gigantesco, estacionou o seu carro ali naquele estacionamento para poder assistir um cinema. Depois de três horas de filme, você volta e percebe que tem muitos carros iguais no estacionamento. Como é que você vai conseguir encontrar o seu carro? Como que o seu cérebro calcula isso? Bem, de forma simples, o seu córtex prefrontal, ele já criou uma série de parâmetros, uma série de pistas mentais para poder lembrar aonde que você deixou o seu carro. Seja a posição de uma pilastra, seja a cor de uma pilastra, seja, por exemplo, qual é o outro carro que estava do seu lado, apesar de que esse não é muito importante, mas enfim. Ele vai criar várias pistas para poder auxiliar no seu hipocampo a construção desse mapa mental para você encontrar o seu carro. Olhando de uma forma mais aprofundada, o que o córtex prefrontal consegue fazer é o seguinte, através de projeções de neurônios inibitórios, ele vai conseguir inibir tudo aquilo que a gente chama de ruído sensorial, que são aquelas coisas que não são importantes para a construção desse mapa mental efetivo, enquanto ele vai também ter a capacidade de potencializar aquilo que é importante para o hipocampo lembrar. Ou seja, através dessa circuitaria bastante complexa, o nosso hipocampo consegue ter um trabalho mais refinado de construção desse mapa mental, fazendo vocês conseguirem encontrar qualquer coisa que vocês quiserem, desde que vocês prestem atenção aonde que vocês deixaram. Sabe o que é o mais interessante? É que provavelmente distúrbios que estão relacionados com a dificuldade de processamento do córtex prefrontal, como o TDAH e o transtorno bipolar, possivelmente podem sim causar um prejuízo dessa atividade do córtex prefrontal sob o hipocampo, talvez até mesmo dificultando essa representação visual. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, e a gente ainda não tem tantas pesquisas assim para entender esse impacto. Se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais! Obrigado por assistir!